Boa noite a todos e a todas, o Palavra de Presidente da Língua, a pessoa de meu convênio, a todos os vereadores, o Palavra de Atenção, que é o nosso presente, o Tibano. Mais uma vez eu quero agradecer pelo espaço, sempre sou muito bem recebida nessa tarde. E venho aqui hoje se mandar para vocês dois projetos de lei, na verdade eles são referentes a criação de alguns cargos na área de saúde, que são necessários para o funcionamento do nosso hospital municipal. Nós estamos aí na eminência da municipalização, desde o dia 24 de janeiro o hospital já fica sob gestão comissiva, mas agora de fato nós vamos ter a inauguração do hospital municipal, vamos poder voltar a atender os nossos pacientes com mais conforto, com mais comunidade, numa sede maior que é o nosso hospital municipal. Então, já de antemão eu gostaria de justificar que nós estamos trazendo o projeto com um prazo bastante apertado em relação à inauguração, mas é porque foram necessários vários estudos e levantamentos para que a gente chegasse no número de cargos, de acordo com as análises financeiras, para que a gente tivesse totalmente legal e, além do mais, nós fizemos também um teste prático lá no pronto atendimento de qual seria a nossa real necessidade nesses quase 30 dias aí de nós, mais de 30 dias, que já está sob a nossa gestão. Então, hoje a gente traz um projeto com toda essa análise criteriosa feita pelo grupo de profissionais da Secretaria de Saúde e também com todo o suporte da parte de contabilidade administrativa e jurídica da Prefeitura que nos acompanha. Então, eu acho que já deve estar em mãos de vocês o projeto. Vou pegar primeiro esse maior, a mensagem número 005 e vou ler para vocês na sequência o histórico. Sr. Presidente, nobres é disse. Estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa, projeto de lei que cria os cargos que especifica para a área de saúde municipal e dá outras providências. A criação dos cargos de que trata o avanço do projeto de lei tem o objetivo de operacionalizar as ações na área de saúde pública municipal. Como é de conhecimento dos nobres vereadores, o município de Lagoa-Coborosa assumirá a gestão administrativa do hospital municipal, o qual, para entrar em funcionamento, depende de diversos profissionais com experiência na área de saúde. Para tanto, serão utilizados profissionais que atualmente atuam no pronto atendimento principal. Outro sim, para regular o funcionamento do posto médico hospitalar, será necessária a contratação de outros funcionários para completar o parque. Desta tarde, o proponso a criação de alguns cargos e o aumento do número de vagas em outros cargos já criados. Por sua vez, esta mudança de atendimento na área de saúde acaba mexendo com toda a estrutura municipal, motivo pelo qual também estão sendo criados alguns cargos para a atuação das diversas unidades dos atendimentos. No outro norte, eu conto ressaltar que grande parte dos recursos para a manutenção da saúde pública municipal provém de recursos estaduais e federais, os quais estão sujeitos à suspensão de repasse a qualquer momento. Desta tarde, a interrupção do fluxo financeiro, mesmo que ative o incentivo, ensejará por parte da maioria dos municípios a impossibilidade financeira de manutenção das contratações dos profissionais da área. Com a rua famosa, não é diferente. Só para esclarecer, pessoal, esses últimos estrópios reparados, está justificando o porquê de não ser concurso público, porque uma vez que a gente para de receber círculos federais e estaduais, a gente não tem como fazer a descontratização dessas pessoas. Assim, não se pode ouvidar que as atividades desempenhadas pelos profissionais da área de saúde são de natureza transitória, incompatíveis com o movimento em caráter efetivo nos quadros da administração pública. Outro sim, como se trata de profissionais que serão contratados para prestação de serviço na área de saúde pública, a sua contratação será realizada através de contratos temporários para atender a necessidade de excepcional interesse público na área de saúde, na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, os valores recebidos pelo município a tipo de incentivo financeiro da União Federal, no parque variável, apesar de utilizados para a recuperação dos profissionais na área de saúde, não serão considerados como despesas de pessoal. Dada a essa situação especial, a forma mais adequada a subir o atendimento na área de saúde será através da computação temporária, no artigo 22 da Constituição do Estado de Minas Gerais, no artigo 27, inciso 9 da Constituição Federal. A despesão dos novos cargos, os vencimentos, o regime jurídico e as suas atribuições constam no projeto de lei e nos anexos que o entendem. Seguem em anexo o relatório de impacto dos cargos criados na rua de pagamento município, que é o anexo 3, para os fins constantes do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por tais razões, encaminhamos essa proposição para análise dos novos indícios e pedimos sua oficiação em regime de urgência urgentíssima, se possível, com a designação de reunião para este fim. Porquanto, a previsão do início das atividades do Senado Municipal é para o próximo dia 3 de 3 de 2018 e o município precisa adequar urgentemente o seu quadro pessoal sob pena de comprometer o atendimento da referibilidade. Posto isso, mediante a relevância da matéria e o notório interesse do corpo preferente, pedimos a aprovação desse projeto de lei pelos recursos feriadores. Nesse primeiro projeto, na segunda parte, tem a descrição de quais são os cargos que são sendo criados. Ficam criados os cargos abaixo dos liminários do quadro geral do ciclo 12 e do ciclo do agrovalorado. Destinados na área de saúde, acordo com o anexo testamento. Os cargos que eu vou descrever para vocês, ainda se vai ser um estímulo, em relação ao machinário. Seriam dois biomédicos, um enfermeiro coordenador, dois enfermeiros supervisores, um nutricionista hospitalar, dois segurança, seis faxineiras, três enfermeiros, dois farmacêuticos, quatro secretários administrativos, sete técnicos na enfermagem, três psicólogos, um auxiliar de enfermagem e um assistente social. Estou realizando 35 cargos. Eu gostaria de esclarecer, pessoal, que esses 35 cargos, uma boa parte deles já são ocupados. São cargos que hoje já existem pessoas contratadas, mas não com essa nomenclatura, que é a nomenclatura necessária para o corpo do hospital. Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, o doutor Douglas. Ele hoje já é o médico, né, que nos atende pelo credenciamento dos médicos. Mas para ser do hospital principal, é necessário que exista um cargo de diretor clínico, por exemplo. Então, será criado o cargo dele, mas é o próprio doutor Douglas que ocupará. Certo? Outra questão é que nem todos os cargos que estão sendo criados vão ser ocupados nesse momento. Por exemplo, enfermeiros e técnicos de enfermagem, a gente está criando dois, três, até quatro cargos a mais porque a gente sabe que a demanda do hospital, o intuito é que a gente aumente as especialidades, os atendimentos e que a gente pode, ao decorrer do ano, no próximo ano, precisar contratar mais enfermeiros e técnicos. Então, a gente já tem esses cargos criados, mas não necessariamente todos serão ocupados. Como dito a Eliana na definição do projeto, o impacto desse da criação dos cargos está na última folha, eu gostaria que vocês acompanhassem. Último anexo. Nesse quadro, lá em cima, onde tem os palcos, nós temos aqui os valores que a gente está atingindo ainda com essa criação. Então, o limite legal do impacto dos cargos, o máximo que a receita nos permite seria 54% da nossa arrecadação. O limite prudencial, 51,3%. Por que prudencial? Porque a gente tem que ficar no limite abaixo, porque esse limite é variável todo mês dependendo da nossa arrecadação. Então, se a nossa arrecadação sobe, esse limite também vai acompanhar. E aí, se a gente tiver estimulado a risca, a gente corre o risco de ultrapassá-lo. E, ainda com a criação desses cargos, nós vamos estar aí com um limite de 50,2%. Ou seja, nós estamos dentro do limite fiscal aí para a criação desses cargos. Se alguém tiver alguma luta em relação à criação desses cargos, pode me dar vontade. Se não, eu vou passar para o próximo projeto. Ou se vocês quiserem, vai estudar no próximo e depois vocês já perguntam. Pode. Pode.